Abertura Vamos poder então observar os onzes para esta partida. Duas formações diferentes no historial e estatuto. Para uma, só a vitória interessa. Enquanto para a outra, não perder já é um grande feito. É o ponto a pé de saída. Má entrada, aliás péssima. Livro assinalado. É isso, o Abertura vai mostrar cartão. É amarelo por causa daquela entrada completamente desnecessária. O cartão até podia ter sido de outra cor entre os adeptos. Há quem pense que o vermelho seria mais adequado. É suficientemente perto para arrematar a baliza. Vai para o cabeceamento. Procura alguém na área. Capceou para afastar a bola. Outra boa oportunidade. Bola segura nas mãos do guarda-redes. Esteve bem para ganhar a posse da bola, mas podia ter perdido. T.O.T. A jogada nasce com este passo a isolar o jogador. Para fora. É ponto a pé de baliza. Gervinho. Gervinho. Bem trabalhada para ganhar a posse de bola. Yaya Torre. Estamos quase a chegar à meia hora do jogo. Levanta bem a bola. Mantém a bola em seu poder. Tem espaço para o centro. Esteve bem aqui o defesa. Pressionado, atirou para canto. Metida por alto por uma entrada de cabeça. Não encontra a quem dar a bola. A equipa pode sair em contra-ataque. Entrega de bandeja ao adversário. Dispara de longe. O guarda-redes controlou sempre a bola. Perderam aqui uma grande oportunidade para ir a ganhar para o balneário. E aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido o jogo com um ritmo muito elevado. Calculo que estejam ansiosos por descansar. São os segundos 45 minutos. Como será que se vai desenrolar esta metade do jogo? Tivemos uma primeira metade sem golos, mas com muito esforço e garra. É boi. Pé de falta, mas o árbitro não apita. Gervinho. Tirou a bola. Bom trabalho defensivo. Tem espaço para centrar. Entrou completamente a destempo. É livre. E é cartão amarelo. Acho que o jogador percebeu logo isso no momento em que teve aquela entrada. Está agora sob pressão, mas a verdade é que não pode ter entradas destas. Será que vai tentar daqui? Este lance promete. Parece que vai haver substituição. Bem trabalhado para ganhar a posse de bola. Gervinho. E o árbitro auxiliar anula lance, que podia ter dado a vantagem. Foi uma decisão difícil, mas estava mesmo fora de jogo. É muito bom a conservar a bola. Vai rematar. Não, saiu por alto. Conseguiu inventar um espaço para rematar, mas não era fácil fazer o golo com a marcação tão em cima. Estamos a entrar nos últimos 15 minutos da partida. Grande hipótese para contra-atacar. Procura alguém na área. Boa desmarcação. Estão os jogadores a aquecer junto à linha lateral. Aquele passo foi previsível. Entrada à margem das leis. Não há nada, diz o árbitro. Mau passo. Jogada cortada. Não há tempo para tantos passos. É preciso pôr a bola lá na frente e rápido. Entrada a destempo. E o livre é assinalado. Não há surpresas. Vai ver cartão e concorde com o árbitro. O defesa nem sequer tocou na bola. Não se pode queixar. E o treinador decide refrescar a equipa. É muito longe da baliza. Não há fora de jogo. Está na área de penalti. Foi um balão para a bancada com frangedor. Era difícil. Acreditou que podia marcar dali. Tentou, mas tinha outras opções. Tinha outras opções. Até um bruxo de feira adivinhava esta alteração. Gervinho. Dentro da área. O tiro já está. Quem luta até ao fim arrisca-se a ganhar. E cá está a recompensa merecida. Numa altura em que já todos pensavam no empate. É um enorme aplauso dos adeptos que esgotam a lutação do estádio. A equipa ficará contente com este apoio. E aí está. É o apito final. Conseguiram ficar em vantagem já no final da partida. Mas é de louvar a atitude das duas equipas que lutaram durante os 90 minutos. Mas é de louvar a atitude das duas equipas que lutaram para 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 a atitude das duas equipas Obrigado.